Pessoal trago para vocês a lista de bancos referente a recálculo de margem agora para 2024 então vou trazer para vocês como cada banco vai agir nesta margem de aumento de 2024 portanto fica comigo até o final deste vídeo para você não perder o conteúdo para você não perder a minha explicação mas antes é claro quero convidar as pessoas novas quem está aqui no canal me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda e faça parte aqui da nossa família se inscreva no canal clica aqui embaixo botãozinho em vermelho inscrever-se ao lado vai ter o sininho de notificações deixa ele ativado em todas porque desta forma toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado pelo YouTube e vai vir aqui participar conosco bora lá pessoal vamos para o nosso conteúdo bom eu trago para vocês então uma lista de bancos vão falar dos principais bancos como eles vão agir nesta margem de aumento agora 2024 como vai ser o recálculo das propostas é super importante você ficar comigo até o final para que você saiba qual o banco que você fez a sua margem de aumento e como ele vai agir com a sua proposta tá então prestem bastante atenção para que vocês saibam exatamente cada banco como vai ser mas é claro principalmente o que você fez a sua contratação tá olha só vou começar então pelo banco BMG tá banco BMG ele vai fazer um recálculo automático ou seja não será necessário uma nova formalização então o banco ele vai ver qual vai ser o índice divulgado também para aquelas pessoas que contrataram a margem de aumento é salário mínimo mas contrataram lá atrás lá no comecinho então se for pelo banco BMG o banco BMG vai fazer o recálculo automático tá depois um próximo banco aqui banco crefisa não terá recálculo prestem atenção como vai ser a crefisa se for digitado valor abaixo ao que for liberado será pago nas condições digitadas caso seja digitado acima do que foi liberado a mesma será reprovada então não terá recálculo automático pelo banco crefisa tá depois nós temos o banco c6 bank olha só o c6 como vai ser propostas que ainda não foram assinadas será gerado um novo link para a formalização do cliente então caso você tenha feito a sua proposta pelo banco c6 c6 não formalizou ainda vai ser gerado um novo link com as novas condições certo propostas já assinadas não será necessária necessário realizar nova formalização do cliente e a proposta retornará para a etapa anterior ao recálculo então também pelo c6 se você já fez não vai precisar fazer uma nova formalização tá certo agora nós vamos para o banco da ecoval olha só será recalculado automático então mais um banco aí que vai ter um recálculo recálculo automático como vai ser esse recálculo olha só alteração de 10% no valor cairá para a reassinatura então se der 10% de diferença no valor aí sim ele vai pedir uma nova confirmação digital mas o recálculo vai ser feito de forma automática tá certo então você tem que estar sempre atento aí com seu correspondente claro quando sair o índice tá pessoal aí sim você vai ver com seu correspondente se você vai precisar fazer uma nova confirmação digital tá certo vamos lá agora pelo banco facta tá o recálculo vai ser automático será necessário nova assinatura se tiver variação de 5 reais do valor liberado seja para mais ou para menos então a mesma coisa aqui parecido né vamos dizer com o da ecoval recálculo vai ser automático então dependendo do valor do percentual ele vai lá e vai recalcular a sua proposta mas se tiver 5 reais a mais do valor liberado ou 5 reais a menos ele vai pedir para que seja feita uma nova confirmação digital tá agora um próximo banco um banco que está muito forte aí também que é o banco e crede tá aí crede o recálculo vai ser automático não será necessário nova formalização ótimo né muito bom porque o recálculo automático e não precisa de uma nova formalização certo depois nós temos o banco itaú pessoal banco itaú o recálculo vai ser automático não será necessário também uma nova formalização muito bom também né recálculo automático e sem ter a necessidade de fazer uma nova confirmação digital depois nós temos o banco olé olha só como vai ser o banco olé se for digitado um valor de parcela de até 40 reais será recalculado não será necessário nova formalização tá então essa é a regra do banco olé se for digitado com o valor de parcela de até 40 reais será recalculado se for acima aí não vai ser não vai ter no caso recalculo tá depois nós temos um próximo banco vocês estão percebendo que eu estou trazendo os principais bancos aqui para vocês hein pessoal olha só o banco pan recálculo automático será necessário nova formalização se o valor liberado ficar menor do que o valor digitado caso fique superior não será necessário então olha só vou ler novamente aqui para vocês necessário nova formalização se o valor liberado ficar menor do que o que foi digitado então se ficar menor vai precisar de uma nova confirmação se ficar maior não vai precisar de uma nova formalização digital porém o recálculo vai ser feito automático tá depois nós temos o banco safra olha só o banco safra recálculo automático recalcula a diferença de 20% menor do que o valor do que o digitado acima desse limite será disponibilizado novo link para sente então até 20% menor do que o valor digitado ele recalcula certo depois disso vai pedir então uma nova confirmação digital e por último o banco zema pessoal zema financeira será pendenciada para recalcula tá será pendenciada para recalcula ajuste quando há alguma alteração de parcelamento ou mais que 10% nos valores de propostas será necessário uma nova assinatura então essa é a regra então pelo banco zema tá pessoal então vocês prestaram atenção entenderam como vai ser como os bancos vão agir com a nova margem de aumento de agora de janeiro de 2024. Então agora você já sabe qual banco que você fez, como vai ser, basta você ficar atento quando sair o índice de reajuste ou se caso você fez a sua proposta, o seu é salário mínimo. Ah, mas eu fiz lá atrás quando estava previsto 1.421. Então vai ter um recálculo automático, certo? Só que aí você precisa saber o banco que você fez, de acordo com o que eu passei aqui, como vai ser o procedimento deste banco, tá certo? Pessoal, gostaram das informações? Maravilha! Então agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até mais! Tchau, tchau!